São os resultados que hoje a gente tem, a inserção no mercado de trabalho, que é algo muito importante para os jovens, e o cuidado com os profissionais que atuam nos programas do Pacto Lajeado pela Paz. Acolhimento, empatia e desenvolvimento. Mais de 70 pessoas impactadas. Criado pelo programa Pacto Lajeado pela Paz, junto ao Instituto Cidade Segura, o Banco de Oportunidades trabalha com parcerias de profissionais e empresas. O objetivo? Fortalecer a cultura de paz na cidade e contribuir para a redução da vulnerabilidade social. Alunos, professores e facilitadores da paz são atendidos de graça por instrutores de yoga, psicólogos e outros profissionais. E muitas vezes o serviço público não consegue acolher, em função da demanda que ele tem também. As parcerias também ajudam na inserção de jovens no mercado de trabalho e no acompanhamento das atividades escolares. Inicial do Banco de Oportunidades é que ele fosse um programa para atender oportunidades somente para os jovens. Mas com a forma que a gente construiu, as pessoas que têm interesse de fazer um trabalho voluntário no Pacto Lajeado pela Paz, elas podem se conectar dessa forma. Muitas pessoas nos procuram, dizendo que a gente quer fazer parte, enquanto pessoa física, enquanto empresa. Então a gente acolhe essa sabedoria que a gente tem aqui, essa vontade de fazer a diferença na nossa cidade, e aí essas pessoas passam a oferecer oportunidades para as famílias. Entre as empresas parceiras estão CEE, Docili e Instituto Propósito, que trabalha na área de recursos humanos e inteligência emocional. Em um ano, mais de 20 jovens conquistaram o espaço no mercado de trabalho, graças ao projeto. O Banco de Oportunidades é uma possibilidade de fortalecer o Pacto Lajeado pela Paz, conectando pessoas e instituições. E a gente gosta de falar sobre o Banco de Oportunidades, até para que as pessoas conheçam que existe essa possibilidade de estar se aproximando desses trabalhos realizados pelo Pacto. Então todos nós podemos fazer parte para que a cidade seja uma cidade melhor de se viver, e que a gente possa estar bem nos nossos relacionamentos. Então a paz começa pela gente, e o Banco de Oportunidades oferece essa possibilidade também.